Que luta, gente, pra poder trazer essa placa, ela é muito pesada, já cortei o dedo aqui, ó, passou em volta da placa, ela corta, é muito pesado pegar esse aqui e some mesmo, ó, eu vou falar. Ah, não foi fácil. E o Chico já amou a placa, né? Meu filho, você gostou? É gostoso o zeladinho? É zeladinho o Chico? Chico, Chico, não é a sua casa pra você deitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nosso armário planejado, gente, ele vai ser feito por módulos, tá? Porque como a gente é marceneiro amador, então a gente não sabe, né, fazer tudo... Então a gente vai fazer por módulos, tá? Até porque a nossa cozinha, ela é em U. Essa é a primeira parte do armário. E depois quando ela estiver mais montada, eu consigo explicar direito pra vocês. Mas vai duas portas, uma aqui, a outra ali. Naquela outra parte ali, como é o canto, não vai porta, vai só um pedaço fechado. O amor tá cortando aqui agora, que acho que ele tá cortando ali, que é a prateleira que vai aqui assim, ó, sabe? Pra ficar... pra gente ter espaço. Já estamos quase terminando, gente, essa parte aqui do balcão. Esse aqui é o que vai... o balcão vai... é... do lado da geladeira. Aí a gente comprou também, ó, o CDF. Só que aquele fininho, que é fundo, pra fazer guarda-roupa. E embaixo, ó, ele é branquinho. Tá tudo sujo ainda, gente, que ainda vou limpar. Mas a gente tá colocando já o acabamento final. Depois nós vamos colocar naquela parte e depois as portas. Só que as portas a gente só vai colocar depois que fazer todos os acabamentos. Bom dia, gente. Dia seguinte, hoje, o nosso primeiro armário, né, planejado, está quase pronto, gente. Agora tá faltando só a parte de acabamento. E colocar também as portinhas. Aqui vão duas portas, tá? Essa parte aqui é a parte do canto, onde vai ficar tampado. Então, ela vai vir só... não sei se a gente vai colocar uma madeira aqui. Ou então, a outra parte do armário que virá pra cá pra dar sequência, né? É... tamparia. A gente ainda não sabe. Agora, o que que eu vou fazer? Vou limpar, porque ontem a gente terminou tarde, era sete horas da noite. A medida, gente, já fala, é um móvel planejado. A medida é a medida que eu tenho aqui em casa. Então, é só mesmo a execução. Como que a gente cortou? O Amor usou maquita pra cortar, não, serra circular pra cortar. É... todas as peças em MDF. Eu vou deixar, na verdade, a medida do MDF. É... os parafusos. Nós usamos parafuso e cola de madeira. E também vamos usar cola instantânea pra colar algumas peças, tá? Então, foi isso, gente. Aqui ele colocou o parafuso, ó, nessa prateleira. Então, a gente fez o nosso móvel conforme aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que dá, que cabe no nosso espaço que a gente tem. Então, agora eu vou limpar todo ele. Vou passar a fita, é... passar aquela cola de contato nele, na fita de borda. E aí, aguardar o tempo lá de secagem. E depois começar a fazer essa parte do acabamento. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele no lugar. Pra só depois colocar as portinhas. Quando elas estiverem prontas também, tá? Então, é assim, a gente vai fazendo peça por peça. Porque a gente nunca fez, né? Então, não sabe fazer ele na sequência. E o nosso, como precisa, também ser peça por peça. Porque tem o forno, tudo lá, de embutir tudo certinho. E é assim que a gente vai fazendo. E depois, gente... Acho que depois, no final, o resultado vai ficar bem legal. Nós vamos fazer a fita de acabamento de borda, né? Eu tô fazendo, que é aquela ali, ó. É uma fita de... Não é fita de borda, é fita PVA, né, amor? Quando a gente compra. Fita de PVC. PVC, é. Fita de PVC. Aí, eu tô usando essa cola aqui, ó. Cola de contato adesiva. E aí, com o pincelzinho, ó, bem delicado. Com bastante cuidado. Eu tô passando aqui. E ela é uma cola que precisa guardar a secagem dela. Então, eu vou passar duas de mão aqui na parte da madeira. E uma só na parte da fita. Aí, eu vou passar só também... Eu vou colocar essa fita PVA aqui. Fita de borda, gente. Vou falar assim. Só nas partes também que aparecem, tá? As partes que vão ficar escondidas e que vai vir um outro acabamento. Eu não vou fazer a fita de borda. Porque não tem necessidade. Porque é desperdiçar material. Já que não é um material, assim, muito baratinho. Mas ele rende, tá? Eu acredito que essa fita aqui dê pra fazer todo o armário que a gente vai fazer. Então, agora aqui, ó. Tô com delicadeza passando. Essa cola é bem colentinha, bem... E aí, é um trabalho, assim, delicado. Que demora um pouquinho, mas vale a pena, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Tô com certeza não, né? Fazer tudo num vídeo só. Então, eu vou ser por sequências, tá? Mas aí, depois, quando eu colocar... Tiver todos os vídeos... Eu faço uma playlist pra vocês acompanhar, tá? Eu tô mostrando... É a primeira vez que a gente faz móvel planejado dessa maneira. A gente já fez outras vezes com... Móveis aqui pra casa. Mas com material tudo reciclado, reutilizável. Que a gente foi no lixo. Pegou lá o pedaço do armário que a pessoa jogou fora. Então, assim, não foi exatamente... Ficou bom, tá? Deu pra gente utilizar aqui em casa. Utilizamos. Mas essa é a primeira vez que a gente tá fazendo com material novo mesmo. Você vai lá na loja, compra o MDF e faz, tá? Então, a gente tá compartilhando. Que é pra poder incentivar você também. Você que tem o sonho aí de fazer móvel planejado na sua casa. De fazer. Chama teu marido, tua família, alguém que possa te ajudar. Porque é pesado, né? Apesar de que no YouTube tem... Já vi várias mulheres fazendo o seu próprio móvel planejado. Então, quer dizer... Dá sim pra fazer se você se dispor a fazer. Não é fácil? Realmente não é fácil. Achamos... Achamos que seria até mais difícil. Mas, assim, até que foi... Até que foi fácil. A gente não tinha projeto nenhum pra poder fazer esse móvel. A gente foi criando ideias na nossa cabeça. E também vendo, né? Referências em alguns lugares. Mas a gente não tinha um projeto. A gente tá fazendo conforme o espaço que a gente tem. E conforme a nossa necessidade. Depois que a cola, tanto da madeira, quanto dessa fita de borda secou, eu venho só posicionando ela aí em cima, ó. Bem certinho. E passando o dedo que ela já cola. Porque é uma cola de contato. Então, ela precisa aguardar o tempo dela de secagem pra que ela possa colar. E, gente, essa fita de borda tem que tomar muito cuidado. Porque se você encostou, ela já cola. E pra garantir, né? Que ficou bem colado, eu peguei um pedacinho, ó, desse pauzinho mesmo do armário que sobrou. E fui passando em cima, fazendo uma pressão. Pra ficar todos os cantinhos bem colado. E aí, depois de colado, ficou assim, ó. Ainda falta tirar, né? Porque a fita é mais larga. Ainda falta tirar, né? Na lateral. Mas tem que esperar aguardar a secagem de seis horas, tá? Não pode mexer nessa fita, porque senão ela acaba saindo do lugar. Apesar de que cola muito. Mas, se a gente for movimentar, porque é um adesivo, esse acabamento, ele é muito forte. Ele é um PVC mesmo, é um plástico grosso. E depois de colar, ó, o marido comprou essa peça que coloca na própria furadeira. Ela é de 35 milímetros. Ela faz o furo certinho pra poder encaixar as dobradiças que vão na porta. Primeiro armário já ficou pronto, gente. E agora, ó, a gente colou a fita de borda. Mostrei pra vocês como que cola, né? Aí, pra tirar a rebarba, é com chilete. E aí, ainda fica essas rebarbinhas, ó. Aí, sabe o que eu tô fazendo? Foi a maneira mais fácil que eu tô achando de, além de tirar essa rebarbinha, o restinho de cola. A gente tá tudo muito sujo, muito poeirado, que eu ainda vou limpar, tá? Tô fazendo isso aqui, porque isso aqui também sai uma poeirinha. E aí, esses restinhos de cola que fica aqui, ó, que excedeu por conta da fita, eu tô tirando com esse toquinho aqui, que é do próprio madeira do armário. E aí, esse armário aqui já tá todo pronto. Essa parte aqui, onde não tem essa fita de acabamento, é porque ainda vai uma outra peça por cima. Então, não tinha necessidade de colocar a fita de borda, né? Aí, tem esse outro aqui, que é o que vai debaixo da pia também, já tá pronto. Só que ele não vai ser instalado hoje, porque eu colei a fita de borda, ó. Fica passando um pedaço. Só que não pode tirar no mesmo disso aqui, gente. Nós vamos deixar secar bem e amanhã a gente tira todas essas rebarbinhas. Porque se tentar tirar com a cola molhada ainda, o que que acontece? A fita sai, ela descola. Pra uma primeira vez, não ficou perfeito assim. Parte de acabamento que eu falo, gente, ó. Por quê? A gente não tem a ferramenta que corta a laser, né? Então, a nossa ferramenta, ela dá uma descascada, né? A serra circular, ela dá uma descascada. Então, a gente não consegue fazer um acabamento perfeito. Só que aqui, ainda vai vir um outro por cima, tá? Vai vindo uma madeira aqui. Então, essa parte aqui vai ficar tampada. Mas, nas partes aonde aparece, ó, ficou mais perfeitinho. Quase não tem defeito, ó. Ali vai aparecer. Vai aparecer e não vai, porque ali vai a porta também. Então, assim, vai ter um detalhezinho ou outro. Mas que pra gente não faz... Pra mim, pelo menos, não tem diferença nenhuma. Eu não me importo com isso, por conta do custo-benefício, gente. E só que eu vou te falar, faz muita sujeira. Olha isso. Mexemos ontem e hoje e o meu quintal tá de poeira pra tudo quanto é lado. Aqui, ó. É melhor eu pôr no chão? Põe no joelho. Põe no joelho, assim, ó. Eu não agacho, põe no joelho. E como que eu vou? Ah, tá bom. Você não precisa pôr no chão. Tá, eu coloquei. Põe no chão. Põe desse lado que eu vou tirar. Minha mão. Tirou? Tirou. Agora você vai aqui, eu te ajudo ali. Porque aí, esse tem que enfiar. Não vai caber. Tinha que enfiar ele aqui primeiro. Não, é assim mesmo. Não vai entrar. Ele ficou grande. Ai, ai, ai. Não tem problema não. Tem que estar doido pra cá e ele vai e sai. Acabou? Meu Deus, e agora? Meu Deus. Agora eu preciso ter diminuído. Você não diminuou, eu só fiz a indivídua errada. Como vai, meu amor? Aí, ó. Que pra entrar, tem que levar pra lá. Minha gente. O amor fez. Ó, tem umas moscas andando aqui, gente. A pia tá toda limpinha, ó. A Lívia lavou toda a louça. Mas nessa época do ano, tem essas moscas aqui na cozinha. Principalmente porque a gente mexeu na obra. Esse cheiro da madeira, acho que é atrás. O armário é um centímetro só, o menor não tá querendo entrar lá dentro, gente. O amor tá tendo que arrancar a mangueira do gás pra ver se vai enfiá-la dentro. Graças a Deus tá entrando, ó, gente. Ai, meu Deus do céu. Quase que o trabalho perdi. Tem que ser com emoção, senão não tem graça. Tem que ser com muita emoção. Quase que me deu um treco. As portas que vão ficar pra fora, né? É, pro preto. Hã? E agora? E agora o quê? Esse negócio que é errado, né? É que não vai ser certo. Mas não dá pra brincar. Não tá na hora de dar. Não, gostou aí. Vai ficar assim mesmo. Qualquer coisa, depois a gente troca esse negócio aqui. Então, você quer que faça ele mais pra frente ou... Ah, não. Porque as portas vão ficar muito mais pra fora. Deixa ele pra dentro, assim. Aí depois a porta... Isso. Deixa ele pesar e deixar a porta... Aí eu espero... Bom, amor, por ele ser muito pesado, ele não vai ficar mexendo, né? Gente, um negócio que eu achei que ia dar errado, mas deu certo, amor. Foi certinho. Tem que ser com emoção. Com muita emoção, quase que me deu um treco. Gente do céu, quase que eu enfartei agora. E olha, como aqui de baixo a gente tem essas mãos... É mão francesa, amor? Que fala? Ah, é. É mão francesa. Porque o nosso suporte aqui da bancada é toda de ferro. Então, eu não podia levantar o armário pra ir lá. Então, aqui vai um acabamento, tá? Mas não hoje. Primeiro a gente tá colocando. Vamos colocar as portas, tudo certinho. E depois vai vir um acabamento aqui. Que o amor vai fazer o fechamento ali do topo. Pra não ter que ficar cortando madeira, a gente achou melhor assim. E ali também depois... Ah, gente, ó... Vamos ficar aqui acho que uns três meses podendo... Pra fazer essa cozinha. Mas ela vai sair agora, graças a Deus. E assim, deu certo, gente. Com o lindo. Descobrimos que vamos ter que colocar o acabamento primeiro, gente. Antes das portas. Por quê? Porque depois a gente não consegue fazer o recuo. Mas do armário, né? Por conta dos outros que virão. Então, o amor já resolveu aqui. Que tá medindo ali já pra poder fazer. E aí, aquela parte ali que ficou aquele pedacinho, sabe? E aí, a gente vai ortei lá. E aí, a gente vai ou se você... E aí, a gente vai ou se você... E aí, a gente vai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele vai acontecer. Nesse imóvel, gente, tá cheio de defeitinhos. Quem é profissional vai ver de cara. Porém, gente, pra gente que é totalmente amador, primeira vez que a gente tá fazendo com material todo novo, pra mim tá excelente. E sabe aquela frase também que é com a prática que a perfeição vem? É dessa maneira. A porta ficou maior, uma maior que a outra. O amor teve que ir lá diminuir porque elas não batiam. Aí ficou sem o acabamento, tá? Eu vou colocar depois, ó. Tá vendo? A fita de borda foi comida. Gente, mas ficou um armário muito espaçoso. As minhas coisas aqui dentro estão todas improvisadas, tá? Por quê? Porque enquanto o armário não ficar todo pronto, né, gente? Isso aqui foi só uma parte. Quer dizer, duas partes só do armário. Então, eu tô vivendo assim, ó. É improvisada. Então, tem coisa de colher, panela, tudo junto, compra, tudo junto. E, gente, deu certo o sistema de fechar sem bater. O outro lado aqui também ficou muito bom. Então, aqui eu vou deixar copo, prato. Provisoriamente, porque isso daqui provavelmente vai ser o meu armário de compras. porque ele é bem grandão e tem essa divisão. E aí, esse outro lado também deu certo. Daqui pra cá, ó. Tá vendo que desce toda a estrutura do armário? Então, aqui vai vir as gavetas, né? Então, essa parte ainda tá aberta porque a gente ainda precisa dar continuidade, né? Então, o móvel, ele vai ser assim planejado e tudo aos pedacinhos. Até porque a gente só trabalha de final de semana. Não, não, amor. Só faz final de semana. Hoje é segunda-feira. Limpei tudo. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando a gente passa a fita, né, de contato aqui na borda de PVC pra fazer acabamento, ela gruda nessa parte aqui, ó. Tá vendo? E aí, qual é a dica pra tirar toda a cola e também toda a marca de mão? Porque o MDF é branco e a gente pega, né, nas coisas e suja. E aí, eu vou mostrar o produto que eu usei. Esse aqui é o milagroso, gente. Esse querosene aqui tirou todas as colas porque a gente não saía por nada, mas por nada mesmo. Mas nada tirava. É só passar a querosene com um pano e ele sai tudo. Então, aqui ainda continua dessa maneira porque ainda falta essa parte. Mas, gente, só falta essa parte agora. Eu fiquei muito impressionada que no final de semana a gente conseguiu fazer os dois armários. A gente conseguiu fazer esse aqui, aquele ali, né, o primeiro que eu mostrei e esse debaixo da pia. Esse ainda falta o acabamento daqui de cima que não deu tempo ontem. Era nove horas da noite. A gente tava limpando porque, eu vou falar, dá muito trabalho pra fazer. E aí, esse armário, ó, também tá tudo aqui improvisado, viu, gente? Tudo mesmo improvisado. Esse aqui vai ser o armário de baixo da pia, ó. Essa parte que não deu pra gente levar até mais em cima por conta da saída da água. E eu também não me importo com isso. Falei pro amor que podia deixar desse jeito. Ele é bem comprido, ele vai até o final. Lá está até vazio. Então, eu coloquei minhas coisas de tempero aqui porque facilita. Porque depois, eu quero, ó, deu certinho também a porta. Tô tentando, vamos ver se vai dar certo. Eu quero uma gaveta aqui, ó, pra temperos. Bem debaixo do cooktop e o fogão. Porque pra mim facilita. Porque aqui vai ser só gavetas e aqui só gavetas. Orar a Deus pra que dê certo da gente poder fazer as gavetas aqui. Porque se as portas dê o trabalho, imagina as gavetas. Mas eu tenho certeza que depois de tudo pronto, vai ficar muito bonito. Porque eu já estou amando do jeito que tá. Imagina tudo pronto. Os armários tudo aqui em cima. Ai, gente, acho que vai ficar maravilhoso. Aí limpei tudo aqui, ó. Já coloquei até uma plantinha ali na geladeira. Tirei aquelas coisas que ficavam aqui em cima. Porque eu não tinha armário pra colocar, gente. Eu tava vivendo improvisada. Continuo vivendo improvisada, viu? Mas logo, logo essa fase vai passar. Então, minha gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Porque a gente vai demorar agora mais de uma semana pra voltar a mexer. E ainda no próximo final de semana eu tenho um compromisso. Então, nem sei se a gente vai mexer. Mas esse foi o resultado. E até breve.